As duas filhas, Evelyn Vitor Germano, de 20, e Laysa Vitor Germano, de 18, foram assassinadas com tiros na cabeça dentro da própria casa em Itapevi, na Grande São Paulo. A gente vai tentar viver a vida, só que toda vez que chegar tipo um domingo, a gente já vai lembrar. O crime aconteceu no sábado, mas os corpos só foram encontrados na manhã deste domingo. A casa é de difícil acesso e estava com a porta arrombada. Os dois filhos de Evelyn, de 3 meses e 2 anos, e a filha de Laysa, de 1 ano e meio, ficaram o tempo todo com as mães e a avó mortas dentro da residência. Eu liguei para o meu filho. O meu filho tem 2 anos, mas ele já entende tudo. Ele atendeu, falei, passa para a sua mãe, filho. Falei, papai, a mãe está lá no chão, papai. Me desligou. Josemar Soares da Silva, de 18 anos, foi detido, acusado de participar do crime. As testemunhas contaram à polícia que o crime aconteceu por causa de uma desavença entre vizinhos. Fabiane e as filhas moravam há pouco tempo no bairro. E há cerca de um mês, ela discutiu com o rapaz detido porque ele jogou um lixo de obra no quintal dela. O gelo de Fabiane procurou o jovem para tirar satisfações. E foi aí que começou a briga. Tinha uma discussão com os moradores lá e eles ameaçaram a minha família de morte. Na sexta-feira, Josemar foi até a casa. Ele foi lá com mais dois indivíduos e ficou discutindo com a minha sogra, xingando a minha família. E eu não estava presente e eles falaram que queria eu. No sábado, os três voltaram. Damião, que seria o verdadeiro alvo dos assassinos, estava escondido em outra cidade. Os criminosos se vingaram matando Fabiane, Evelyn e Laysa. O irmão de Josemar, Paulo Antônio da Silva Júnior, é apontado como o atirador e está sendo procurado. O terceiro homem ainda não foi identificado. Hoje em dia a vida não está valendo nada, porque se matar uma pessoa por causa de um lixo, destruir uma família. As crianças foram levadas pelo conselho tutelar. O companheiro de Laysa, que tem medo de mostrar o rosto, diz que seu objetivo agora é recuperar a guarda da filha. Eu vou levar a minha filha agora, só o que me resta? Meu Deus, que situação, ô Cássio. Cadê o Cássio? O Cássio está comigo? Inclusive ele está nesse momento com parentes das vítimas que estão aí no Instituto Médico Legal. Ô Cássio, um lixo, um problema, discussão de vizinhos. Aí os outros acham que é mais homem, que o outro pega a arma, vai lá, os canalhas, e destrói toda uma família, provocando uma desgraça coletiva. Onde nós vamos parar desse jeito, meu irmão? Olha, Marcão, realmente eu estou aqui na frente do Melli, de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Está toda a família muito consternada, todos muito emocionados. Eu estou aqui ao lado da Maria de Luz, ela é madrasta da Fabiane, que acabou sendo também executada com um tiro na cabeça. Aqui o ex-esposo, também o Emerson, também. Todos estão muito revoltados, estão muito inconformados com tudo o que aconteceu. Inclusive a Maria de Luz, ela mora em Londrina, ela ajudou na criação da Fabiane, ela veio do Paraná passar uns dias para cá. E justamente quando ela veio visitar a Fabiane, que ela considerava como uma filha de coração, aconteceu isso, né, Maria? Realmente foi algo que chocou muito logo quando veio visitar a Fabiane, né? Sim, a gente veio para fazer uma visita, né, e resolver alguns problemas pessoais. Entre, né, problemas com as outras, né, tem que obrar de justiça e tal, a gente veio resolver alguma coisa. E também tem meu neto, né, que estava um pouco doente, eu vim visitar ele. E quando a gente chegou, nós chegamos no sábado, né, de manhã, era 10 horas da manhã, e aí a gente ficou sabendo do que estava acontecendo. Então nós não sabíamos, nós não viemos para isso, nós viemos para ver ela, né? Vocês vieram aqui para matar a saudade, para ver ela, ver todas as crianças. Inclusive o Marcão e a Fabiane, ela tem 11 filhos, né, 12 filhos com o Emerson. E realmente vocês, apesar de vocês não tinham contato até com as filhos, né, diário. E como é que era, Fabiane? Até para o pessoal explicar também. Porque o senhor recebeu essa notícia de uma forma muito trágica, né, muito dolorosa. Como é que está agora? Como é que era a Fabiane, né, Valdera Guerreiro? Você falou que ela trabalhava dia e noite, era diarista para dar o melhor para os filhos, tu também, né? Era uma pessoa normal, cara, trabalhava de boa, entendeu? Isso que aconteceu aí, não sei o que aconteceu com isso aí. Foi por causa de uma briga de vizinho. E, entendeu? Não sei o que aconteceu. Foi uma família destruída por causa que um vizinho jogou o lixo no quintal dela, ela não gostou, foi tirar satisfação e eles acabaram aí reagindo dessa maneira, da pior maneira. Da pior maneira, sim. Mas, principalmente, as crianças, né? Não é que fazer aquilo ali, entendeu? Não precisava de tudo aquilo. Por causa da briga de vizinho. Não, eu não acho que o lixo ia causar todo aquele problema ali. Entendeu por ter matado as três meninas. Muita crueldade. Muita crueldade. Só de lembrar, Fabiana, a senhora já fica emocionada também. Porque foi uma coisa muito, muito cruel. Ali ela, ninguém, nem ela, nem ninguém mereciam a morte daquela. Não, não merecia. Sabe, foi muito. O ser humano, ele está sem coração. Está sem coração. Ela não merecia, ninguém merecia. E as crianças ficarem dois dias ali junto com os corpos. Quem fez isso não tem coração. Marcão, detalhe que o Damião, que é o marido de uma das vítimas, né? Da Evelyn. Ele pegou, depois da esposa não dar alguns sinais, não dar nenhuma notícia, ele resolveu ligar para o celular dela. E quem atendeu foi o filhinho de apenas dois anos. E sabe o que ele disse para o pai? Ele falou assim, ó, pai, a mãe está no chão, pai. A mãe está no chão. Então, o Damião ficou desesperado, foi correndo até a casa e acabou encontrando aí junto com a polícia os cortes, então, da Fabiane, da Evelyn e da Laysa. E depois, como ele conta da família, realmente a notícia veio como um choque, né? Veio como um bate, porque ninguém imaginava isso. Foi. Porque a gente ia lá no domingo, né? Ontem à tarde estava projetado para a gente ir até a casa dela, levar as crianças, né? Porque mora três filhos dela comigo, né? Que é do casal, mora comigo. E a gente ia lá levar ela, ia levar para ele ver. A gente estava projetando o encontro familiar, né? E, de repente, aconteceu tudo isso. Eu com a criança aqui também, né? Mas eu não quero que eles apareçam. E foi isso que aconteceu. E, Emerson, você tem 12 filhos aí com a Fabiane. Você chegou a conversar com eles? Eles também estão muito abalados. Como é que vocês estão tentando aí proteger as crianças dessa tragédia? Não tem que deixar as crianças aparecer nessa hora, né, meu? É que dá um momento de carinho para eles aí, que eles vão precisar muito. E tocar a vida para frente, né? Porque ela não vai voltar mais. Entendeu? Nem as meninas. Entendeu? E é isso aí. Vamos tocar o barco. Mas a casa que ela, que ela para ela morar, que era o meu terreno que estava lá, não era aquela casa ali. Meu terreno é lá na frente, não é no fundo. Ela foi para um louquifo, viu? Como que você troca um cômodo com três cômodos? Tá louco? Não, vocês querem justiça agora, querem que esses homens sejam... Com certeza, tem que ser preso. Quem foi que fez isso, tem que ser preso. Não pode ficar na rua. Entendeu? É para a segurança da família inteira. Segurança da família inteira. Entendeu? É isso aí. Martão, quer fazer alguma pergunta aqui para o Everson, para o Edlutz? Fica à vontade, que eles estão aqui te ouvindo. Tá, eu queria fazer uma pergunta, o seguinte. Se, antes do crime, antes desses canalhas entrarem lá na casa e tirar a vida dessas pessoas, se já estava tendo ameaças anteriormente, e se vocês já teriam ido na delegacia e feito algum boletim de ocorrência... Algum boletim de ocorrência...